Beleza galera, aqui é Felipe Girotti, novamente com a nossa série de videoaulas sobre o Zend Framework pro site GTI Videoaulas, pro Videoaulas Brasil e agora também no MX Masters Bem, a última videoaula que a gente viu, nós vimos como é que a gente faz aqui nos nossos controllers pra gente pegar uma instância das NDB Tables, da conexão do nosso banco de dados e listar aqui mas agora a gente vai começar a trabalhar com os nossos módulos e daí a coisa fica muito mais legal, muito mais interessante, separada da gente trabalhar O princípio do MVC, o conceito do MVC é o que? Que os teus controles sejam menores possíveis e os teus módulos sejam maiores Ok? Porque tudo o teu modelo de negócios, os dados, das conexões do banco de dados, tudo que vai ou até de arquivos, que você puxa, dados de arquivos, vai tudo para os módulos Ok? Bem, então o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro a gente vai apagar aqui Nessa videoaula, eu vou mostrar apenas a listagem de dados que é possível ser feita trabalhando com módulos e depois nas próximas a gente vai ver a inserção, da update, o delete que é basicamente a mesma coisa que a gente viu aqui mudando algumas coisinhas Ok? Então vamos lá Pra nós não perdermos nossos costumes, a gente vai usar a nossa linha de comando para criar o nosso módulo Então vamos entrar no nosso projeto Vamos dar aqui um ZF Create Model Usuário Beleza, ele criou o model aqui pra mim Vou apertar um F5 aqui em cima da pasta Tá criado aqui, deixa eu apertar F5 de novo Ah tá, criou Tinha dado um bugzinho lá porque Eu tinha criado esse model aqui Pra fazer um teste antes de fazer videoaula E ele apareceu lá que já tinha criado Mas agora tá certo Bem, como a gente vai trabalhar no módulos com banco de dados A gente vai estender a nossa ZendDB Table Estendendo a ZendDB Table a gente tem todos os atributos e os métodos da ZendDB Table Pra gente poder trabalhar aqui no nosso módulo Primeira coisa aqui que eu vou fazer É uma variável protegida Chamada name Que é o nome do meu banco de dados O nome da minha tabela Que eu vou trabalhar Usuário Então esse módulo aqui vai servir pra mim trabalhar Com o meu banco de dados usuário Com a minha tabela usuário Eu posso especificar aqui A minha chave primária É o ID Se eu não tivesse Por padrão O Zend já vai direto procurar a chave primária como ID Se a sua chave primária Não for ID É obrigatório você especificar aqui Qual chave primária Você vai estar utilizando aqui Ok Então vamos criar Um método aqui Public function Listar Que ele vai listar Todos os nossos dados Ok Então aqui eu vou trabalhar Um bloquinho de try catch A exceção é um ZendDB exception Para que eu posso tratar O erro Caso tenha algum erro Eu trate esse erro Tá Então vamos Eu só vou retornar aqui agora Então como eu estendi a ZendDB table Se eu der um Diz Eu acesso todos os métodos E propriedades que eu tenho dessa classe Ok Todos os métodos Aqui as propriedades Aqui Os métodos Que eu tenho dessa classe aqui Beleza E a gente vai utilizar o que A gente vai utilizar O fitial Lembra que na outra videoaula A gente usou o fitial também Só que a gente tinha que passar Que é a SQL Nesse caso Eu não preciso nada Eu só retorno aqui Um desse fitial Ele já me retorna Todos os dados Aqui pra mim E eu não tenho Eu não estou especificando Nenhum where Então Mando bala Eu quero que retorne Todos os dados Dessa maneira Beleza Ali eu salvei E aqui No meu controle Como é que eu faço Pra pegar o meu model Bem É simples Eu vou criar aqui Usuário É igual a New Application Model Usuário E o meu Meu host E o meu host É igual Ó Usuário Opa Usuário Listar Deixa eu só ver Se é listar Beleza Por padrão O fitial Ele retorna Um objeto Tá Ele retorna Os dados Em objeto Então Eu posso acessar Ele aqui sim Como objeto Tranquilamente Ok Vamos ver Se está funcionando E está lá Ele me retornou Os dados Aqui Novamente Vamos listar Os e-mails Aqui também Usuários E-mail E está lá Os nossos e-mails Aqui também Listados Tranquilamente Tá Quais métodos Aqui também Eu posso utilizar Eu posso utilizar O fetihull Só que o fetihull O que acontece Ele me retorna Apenas um dado Apenas um dado Uma linha só Ele vai me retornar Então se eu vir aqui Dar um fetihull Como ali Como ali Eu estou usando Um for each Provavelmente Aqui Ele já dá erro Já Que não consegue Acessar As propriedades Porque ele me retornou Apenas uma linha Tá Então ele não consegue Fazer isso Aí o que eu tenho Que fazer Aqui É Dentro da minha view Como é apenas Uma linha só Não são várias linhas Eu nem preciso Dar um for each Eu chego Falo O mapa diz Usuário Me listar Aqui O nome E Cadê o nome Na linha 4 Usuários É Usuários E Tá Lá Ele me listou Ali O nome Que eu tenho Tá Então ele me retornou Apenas uma linha Se eu especificasse Aqui Que era Ele aceita Um error Aqui Né No meu caso Então eu vou querer O ID3 E o nome Passou aqui Pra ser GTI Videoaulas O mesmo caso É o Fetial O Fetial Ele também aceita Um error Tá Ele veio E me listou Aqui embaixo O que ele está falando Que tem erro Aqui Ele está falando Que tem erro Aqui Porque aqui Eu tinha dado Esse eco Aqui em cima Pronto Resolvido O problema E ele me Retornou Aqui É Se eu quiser Agora Retornar Esse Fetial No Array É possível Sim É possível Eu apenas especifico Aqui como To Array Então Na minha view Em vez de eu pegar Esses dados Como objeto Eu pego Eles como Array E tá lá Ele veio como Array Beleza Beleza Ok E se eu quiser Escapar Essas strings Aqui Por exemplo Eu vou receber Esse id De fora Ok Ele vai Vem aqui Eu vou Até dar Como null Que eu vou Usar Esse método A gente vai Fazer o que Usa apenas Um método Pra listar Ou todos Ou pra listar Um só Então se o id For diferente De vazio O Array É igual Pera aí Eu vou criar Essa Array Aqui é vazia Por padrão Ela é vazia E aqui eu dou Vamos fazer ele escapar Né Esse dado Que vai vir de fora É É um Get Adapter Quote Into Quote Inter Quote Quote Inter Id É igual Interrogação E aqui No vale Eu jogo O valor No meio Id E aqui Dentro Do nosso Meta Do fetial A gente Vem E joga O nosso Air Aqui Deixa eu só Dar um espaço Aqui E aqui Dentro do meu Controller Ao chamar Esse método Eu vou querer O 3 O id3 Veja só Que ele vai retornar Ele veio E me retornou Aqui O 3 Se eu venho aqui Fazer o 2 Ele me retornou O 2 Que é o teste Tá Vamos entender Um pouquinho Como é que Esse Code Funciona Funciona Vamos lá Eu vou dar Um eco Aqui No meu Where Dentro do meu Model Mesmo Pra mostrar O que ele Faz Ele dá um id Igual a 2 Certo Ele vem com uma String Se eu vim aqui Fizer da seguinte Maneira 2 Aí eu dou Apenas uma Aspa simples S E letras Aqui Veja só O que ele faz Ele me pega E já me escapa Aqui Automaticamente Pra evitar O SQL injection Aqui Tá Então é altamente Recomendável Quando você pega Dados de fora Que dados de fora Eles sempre São doentes Você tem que Tratar eles Que eles Sempre são doentes E Você tratar Dessa maneira Aqui Ok Bem Acho que Por hoje Isso daqui Já tá bom A gente Iniciou Com o nosso Model Pra trabalhar Com o banco De dados Aqui dentro Do Model É a próxima Video aula E a gente Vai tratar Mais sobre Models Ainda A gente Vai ver O método Inserir Editar Acho que Dá pra ver Todo mundo Em uma videoaula Só Inserir Editar E Tudo mais E o deletar O método Deletar Também Ok Bem Espero que vocês Tenham gostado Comentem Tem aí E aos poucos A gente Vai Desmitificando Que todo mundo Fala Que o Zend É muito complicado É que ele É apenas um pouco Mais demorado Do que aqueles Outros Frameworks Como O Coding Gator O Cake Mas ele É muito Robusto Dá pra você Usar Numa pequena Aplicação Quanto Numa grande Aplicação Sem problema Nenhum Tá certo? Então até a próxima Semana